Olha, em termos de campanha, eu não tenho dúvidas que a performance do Dória será muito boa. O Dória é um comunicador, uma pessoa que tem uma vivência muito grande, principalmente na área da comunicação, além de ser um grande empresário, um grande líder do meio empresarial. E o Dória, além de tudo, tem um espírito inovador. Eu gosto muito dessa história que o Dória vem tratando, que ele vem de trazer a iniciativa privada para próximo do poder público. Existe ainda na administração pública aqui no Brasil um preconceito muito grande da aproximação da iniciativa privada com o poder público. O Dória não tem esse medo. Ele luta por isso, ele acredita nisso e investe nisso. Então, eu acho que é uma maneira inovadora que vai, além de manter a forma responsável de governar o nosso Estado, vai trazer essa inovação para a nossa administração pública. Eu acredito no Dória. Nós temos aí, por exemplo, no caso do Taboão, que na verdade não é só para o Taboão, vai servir a região. Por exemplo, a segunda fase da nossa ETEC tem que ser garantida. Nós temos aí a luta para trazer um batalhão da polícia militar para a nossa cidade. Nós temos a questão aí dos leitos hospitalares, um investimento maior no nosso hospital regional, o HGP. No Hospital do Campo Limpo, que também acaba sendo um hospital regional para toda a nossa região. A FATEC, a Faculdade de Tecnologia, que é um sonho regional. Nós trazermos para cá uma FATEC regional, não necessariamente para a Taboão, mas que atenda toda a nossa região. Enfim, são muitas coisas, né? Ainda a questão das canalizações dos córregos, a implantação de novos piscinões. Enfim, nós temos ainda muito que lutar pela nossa região. A questão da garantia da chegada da linha 4 do metrô até Taboão da Serra. A luta é grande, mas eu confio que o Dória vai nos ajudar. Bem, no transporte a prioridade é dar continuidade à linha 4 do metrô, que está em obras e continuará em obras, e se possível for acelerar para que ela possa ser concluída com mais brevidade. O transporte de trilhos é sempre prioritário, porque ele agiliza o procedimento de transporte, reduz o tempo das pessoas no destino ao seu trabalho e no retorno às suas casas. E melhora o conforto também, porque normalmente você tem uma situação do metrô com ar-condicionado e um grau de conforto melhor para a população. Do ponto de vista de saúde, apoiar a Prefeitura nos seus programas das AMES, das UBSs, e também estudar a ampliação e melhora do Hospital do Campo Limpo, que é um hospital que pertence à Prefeitura de São Paulo, mas que atende a população do Taboão. Essa é uma alternativa, eu diria, mais viável do que a construção de um hospital. face às circunstâncias da dificuldade financeira. Mas sempre analisando as propostas do município. A melhor postura de um governador é saber respeitar os interesses do município e respeitar o olhar também do prefeito, que conhece os problemas mais do que ninguém. Então, essas seriam, nesses dois aspectos, as prioridades no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Dória, o senhor falou sobre transporte sobre trilhos. Há uma promessa bem antiga aqui em Taboão da Serra, que seria a extensão da linha A4 Amarela até Taboão da Serra. Por enquanto, ela ainda está no Butantã, a promessa é que chegue até a Vila Sônia. A minha pergunta é, na sua proposta de governo, terá essa extensão até Taboão da Serra? Como que será feito? A resposta é sim. A ideia é exatamente essa. Até porque o estudo já foi feito, o investimento está sendo realizado, não há razão para interromper. Há razão para acelerar, inclusive, se possível. Mas este é o objetivo. Portanto, a resposta é positiva. Especificamente aqui para Taboão, nós vamos analisar a hipótese de ter aqui uma unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo para que o atendimento seja mais rápido. Hoje, a unidade mais próxima fica em Taboão da Serra, o que leva tempo quando você precisa de um atendimento mais rápido e mais eficiente à população. No âmbito do Estado, como um todo, é valorizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, mantê-las integradas, não vamos separá-las, que, aliás, é uma proposta equivocada do atual governo, o governo Marcio França. Não estou aqui fazendo críticas ao governo, mas apenas crítica a uma proposta que não considero adequada. Manter a integração das polícias, preservando as suas autonomias, Polícia Civil e Polícia Militar. Outra tarefa é apoiar a Guarda Civil do município, ou seja, a Guarda Municipal tem que ser apoiada, treinada e integrada ao programa de policiamento urbano da cidade, como fizemos na capital de São Paulo. Valorizar muito o trabalho de inteligência da polícia, oferecendo condições técnicas para que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, tenha mecanismos e tecnologia de melhor qualidade, porque a ação da inteligência evita o crime, portanto, evita o embate e, portanto, como consequência, menos ferimentos, menos vítimas, de um lado e de outro. E o próprio policial também se sente mais protegido, porque ele age preventivamente. E melhorar os equipamentos da polícia também. É preciso ter uma nova frota de automóveis. Vamos retomar o programa das unidades móveis, que foram interrompidas na Polícia Militar. Nós entendemos que as unidades móveis são boas nos trailers adaptados e condição de tecnologia também dentro desses trailers, para que, inclusive, o monitoramento de câmeras também possa ser feito através desses trailers e das chamadas unidades móveis da Polícia Militar. E observar também a possibilidade de ampliar gradualmente o contingente, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Faremos isso de forma responsável, obviamente, obedecendo o orçamento do Estado. Quem será seu candidato a vice? Em breve nós anunciaremos. Estamos evoluindo nas coligações. Evoluímos já na semana passada, vocês acompanharam, com a chegada do PRB, que, junto com o PSD e o PTC, formam um arco de aliança que, já hoje, nos dão um tempo de televisão bastante expressivo. E um apoio capilarizado também em prefeituras, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e, obviamente, também a própria irrigação de partidos de expressão como esses. Na próxima semana, deveríamos anunciar mais um partido e, eu diria que, até o final do mês de junho, a definição clara de quem será o candidato a vice na nossa chapa. Dória, te incomoda, de alguma maneira, o fato das pesquisas presidenciais colocarem ainda seu nome, já que o senhor é candidato ao governo de Estado? Não, eu não me incomodo. Obviamente que me dão felicidade, me dão alegria, do ponto de vista desta consideração. Mas quero deixar claro que o meu foco é o governo do Estado de São Paulo. Estou 100% focado para o governo do Estado de São Paulo. E volto a repetir, o meu candidato ao governo brasileiro, ou seja, a presidência da República, chama-se Geraldo Alckmin. E não há plano B no PSDB, há plano A, A de Alckmin. O João Dória, não só por estar nas pesquisas em primeiro lugar, o João Dória é uma pessoa querida, uma pessoa competente, uma pessoa que ganha a cada dia o coração do eleitorado. E essa pergunta rotineira que se vem fazendo a respeito de ter deixado a Prefeitura de São Paulo, eu acho que ficou bastante claro na noite de hoje que o João Dória é um bom soldado e todo soldado realmente não foge à luta. E, mais uma vez, ele veio tomar a dianteira no PSDB para realmente manter a política que o PSDB implantou ao longo desses 24 anos e todo o trabalho e as conquistas que o nosso Estado realmente teve durante todo esse período. Com ele, eu tenho certeza que São Paulo irá adiante.